Obrigada. Estou aqui na Expo Kids e Teams, na Vila Germânica, no espaço da Estúdio 8 Fotografias, que é especializada em fotografia infantil. Eu vou conversar com a Jaque e ela vai explicar para a gente como é que funcionam os ensaios infantis. Jaque, é um prazer te receber aqui. A gente quer saber como é que funcionam os ensaios da Estúdio 8. Os ensaios, a gente tem ensaios desde newborn, que é com 7 dias, até 15 anos. A gente faz toda essa preparação, a gente tem roupa, tem cenários. A gente faz no nosso estúdio mesmo, a gente faz externo. Na casa da pessoa, que é fotografia lifestyle, a gente vai lá, faz no quarto, bem bacana também. Tem toda a preparação. Que bacana, então, é conforme a preferência da pessoa mesmo. Pode ser tanto em estúdio, que vocês têm uma estrutura completa, como você falou, né? De iluminação e acessórios e roupas, como na casa do cliente ou até mesmo em lugares externos, que também são belíssimos. Isso, pra fazer na casa do cliente. A gente faz na sua comodidade, não tem nenhum problema, não tem aquela intervenção. Muitas pessoas gostam de fazer de criança na casa. Sem nascimento. Isso, porque é mais cômodo, né? Não tem aquela trabalho de sair de casa e até no estúdio, a locomoção. Deixa o neném quietinho, a gente chega lá, já faz tudo certinho. Tá no ambiente dele, né? Isso, a gente leva iluminação. Às vezes ele tá dormindo, a gente faz toda a sessão, ele nem percebe. Ai, que amor. Não incomoda nada. A gente troca de roupinha, a gente tem todo o cuidado. A gente fala com especialistas também, né? Ginecologista, pediatra, pra gente ter todo o cuidado com a criança, pra ela acabar não machucando. Muitos crianças sentem cólica, a gente ajuda pra passar cólica na hora da sessão, pra não ficar com dor, pra conseguir fazer tudo certinho. E a gente percebe essa delicadeza, esse cuidado que vocês têm, assim, com as crianças e com o trabalho de vocês, que é feito com muito amor, né? Tudo feito com muito amor, com criança tem que ser tudo feito com amor, né? Não tem como não fazer. Desde a gestante, que tem todo o período, o acompanhamento, desde a descoberta, quando ela chega lá no estúdio, meu, eu tô grávida. Quero começar a fazer essa descoberta, um, dois, três, quatro meses, até o nono, quando tá quase ganhando o neném. E depois, quando nasce, já faz o acompanhamento também da criança, né? Nas várias fases. Isso, o acompanhamento a gente faz desde o newborn até o primeiro aninho. Daí vai passando por várias fases, tem todos os temas, Natal, Páscoa, todos os temas que a gente vai pegando durante o ano, né? Daí no final a gente faz o smash the cake, ou o smash the fruit, que agora tá muito na moda. O smash daqui, que é aquela que já tem bastante tempo, a criança vem, brinca com o bolo, né? Ela se lambuza. Mas como as mamães agora estão, as mamães preferem dar frutinha, mais saudável também pras crianças, né? Dar a frutinha, elas brincam, se lambuza, também dá pra fazer, fica bem bacana. Que legal! Já que eu adorei, adorei esse cantinho, tá muito gostoso. Eu queria que tu deixasse os contatos de vocês, pra quem quer ver um pouquinho mais o trabalho de vocês, no Facebook, o endereço. Ah, sim, o nosso Facebook é Estúdio 8 mesmo, procurando lá já vai achar. Tem o nosso site, estúdio8artefotografica.com.br. Pode entrar em contato pelo telefone 47 3488 6080, ou pelo nosso WhatsApp 991527298. Pode estar entrando em contato, que a gente atende vocês por lá também. Jaque, muito obrigada, adorei, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, a gente que agradece a visita de vocês aqui no nosso estúdio.